Eita, não tem a qualquer outra coisa. E nas calles de remédios que me come vou parar Alguém se apachoura o meu cabalho Quanto mais que me paga E me paga Esa que vai por aí Bailando tanta patia Esa que vai por aí Bailando tanta patia E a ser pata na pari E tudo ela se apachoura o meu cabalho E aí And if I Pan E aí E aí Móstrame uma patiota É iana Feed É E aí Toda semana Móstrame uma patiota É Móstrame uma patiota A A O A A A A A CIDADE NO BRASIL